Olá, hoje o RBS Notícias vai mostrar a indicação que a deputada catarinense Giovânia de Sá tentou fazer e não pegou nada bem. Ela pediu ao ministro José Serra, que é do mesmo partido, PSDB, para dar um cargo de diplomata a um conhecido dela aqui de Santa Catarina. Só que para ocupar o cargo é preciso fazer concurso público, que inclusive é um dos mais concorridos do país. Agora há pouco a deputada se explicou para a nossa equipe em Brasília. A gente mostra as 7h15. Legenda Adriana Zanotto